Bom, vamos lá, guys. Eu fiz aí a promessa pra vocês. Cada kill que eu fizesse seria 10 dólares no CSGO.net. Acabei matando 24. Ganhamos de 16 a 7. E tivemos... Vamos fazer agora, no caso, o sorteio de 240 dólares no CSGO.net na conta de um de vocês aqui do chat. Eita, porra, que é muito dinheiro, hein? Vocês querem pra uma pessoa ou pra duas? Pode ser pra duas. Então vamos fazer dois sorteios de 120, né? Vamos ser o grandissíssimo vencedor de 120 dólares no CSGO.net usando o cupom 1REI. Dedilan. Vamos entrar aqui na conta do Dedilan. Depositar na conta dele. Depois a gente vai vir e vai fazer outro sorteio de 120. Dueleta. Vou falar pra vocês que eu vou fechar a live de hoje cedo, daqui a pouco, né? Fiz oito horas cedo. Aí eu vou tirar um leve cochilinho. E hoje à noite já tem... Tá, vai. É oito horas no mínimo todo dia. Depositar cupom novo, cupom 1REI. 1REI. Melhor cupom do Brasil. Do mundo, eu diria. Te dar 40% de bônus no depósito. Eu vou depositar via PicPay. Vou depositar 120 dólares aqui na conta do inscrito. E vai pra 168. Pense. O que eu faço na conta do inscrito? Abro aquela caixinha Bitcoin. E aí tudo de bom que for vindo a gente vai pegando pro inscrito. E a caixa, tipo, dá pra garantir muito skin na caixa. Fala abaixo aqui, só pra saber um crime que alguns estão cometendo. Quem aí tá no trabalho ou na escola nesse exato momento? Digita eu. Chegou aqui o 168 dólar na conta do inscrito. E vamos ver quanto tá custando a caixa do Bitcoin. Bitcoin. Ó, tá custando 6 dólar. Vamos lá. Vamos abrir 3 Bitcoin pra começar. Aqui o que já dá pra gente guardar pra pegar? E já dá pra gente solicitar aqui, que é bonito. Ó, eu já aprofitei essa faquinha na sua conta, não foi, Dedila? Acho que foi, eu aprofitei essa faquinha na sua conta. Eu vou pegar essa USP, que é bem... Hum... Vamos ver se essa Galil dá, que essa Galil é bem bonita também. A Galil deu. A Galil deu, então a gente vende a USP. Não foi bom, mas a gente garantiu pelo menos uma skinzinha pra ele. Vamos abrir mais 10, mais 3. Porra. Caralho, não tá dando legal. Guys, eu vou abrir 33 dólar na caixa Bitcoin aqui pra ele. Buguei, eu falei, caralho, cadê essa bagulça aqui? Tá. O que a gente pode aproveitar daqui? A gente pode aproveitar essa Eagle, que é bem bonita. Pode aproveitar essa Scout, que é bem bonita. Pode aproveitar essa USP, que é bem bonita. 3 dólar. A gente faz com 3 dólar. Eu já peguei uma faca pra ele. Segui uma louva. A mais barata que tiver, tá ligado? Que seja bonita. Eu acho essa daqui legal. Será que vai? Não. 1. 2. Não de novo. Tá. Agora a gente vai dar o tiro. Mais uma de 25. Que pariu. Mais uma de 25. É agora. Que pariu. Calmou, calmou. Muitos já estavam falando GGF. Ai, meu Deus. E essa... Nossa. Mas peraí, que essa Handwraps Overprint é melhor. Flip case hardened. E você prefere uma faquinha ou uma luvinha mesmo? Você escolhe, meu lindo. Ah, M9. M9. M9 não tem M9. Tem baioneta. Tem baioneta só. Tem baioneta. Serve a baioneta. De luva top aqui, que eu recomendaria, é a Handwraps Overprint ou a Handwraps Slower. Pode ser a Flip. Então vamos. Coisa mais maravilhosa, irmão. Parabéns, viu? Conseguimos profitar aqui, então, na sua conta a Galilzinha. Vamos ver aqui como que elas estão. Ó, 10 dólar. 10 reais, quer dizer, vale a Galil. Mas é uma Galil bonita, ó. É uma Galil, tipo, muito foda. A gente conseguiu também pra você essa Scout, que vale 16 reais também só, né? Mas é uma Scout muito bonita, ó. Tem um float bom, uma Scout bem top. E agora você vai ter essa Flipzinha no inventário também. Vale 1.000 reais. Ó, tá legal. Não tá blue, yeah. Mas tá uma faca muito bonita. Querendo ou não, é uma Flip, né, velho? A Flip Vanilla já é muito foda. Você vai participar do sorteio mensal, tá? Do sorteio mensal usando o cupom 1REI, que eu ainda não criei. Já que o sorteio do cupom do mês passado, o cupom lucro, né? Já foi, não. Vai ser hoje. E aí eu vou criar o novo sorteio mensal. E aí você vai poder entrar aqui com esse cupom 1REI, que a gente depositou aqui pra você. E, guys, ainda tem 11 dólares. Será que dá pra gente abrir uma caixa Bitcoin? O que vier, veio, velho. O que vier a gente pega. Caralho, o Bitcoin tá custando 40 dólares. Bitcoin, ela sobe 10, irmão. Bitcoin é foda. E essa outra caixa aqui, que doideira. Caralho. Caralho, que caixinha legal. Vamos ver o scout, deixa eu ver isso daqui. Ah, vai nela mesmo. Se for pra ganhar, vai ser. Vai vir uma Shadow Tiger Tooth, só pra concluir bem. Meu Deus do céu. Qual a chance disso dar bom? Nossa senhora, imagina. Imagine. Essa desert aqui, ó. Que ainda não veio, mas é dele, ó. Tá meio bugadinho aqui, mas daqui a pouco deve chegar lá na Steam dele. É uma desert de mais 50 e poucos reais, né? Se a gente for colocar pra ver. The Dillon, parabéns aí, viu, papito? Parabéns de coração. E umas skinzinhas bem fodas pra você. E o principal, né, velho? 20 dólares virou 174 dólares, que a gente acabou trocando por uma faca muito foda. Parabéns. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGONETE, utilize o cupom 1REI, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Um, 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 on track, now we gon' way up. Nothing is as easy as a layup. Workin' late, stay up, stay up. Countin' all the way up. Countin' blessings, yeah, you know we pray up. Way up, pray up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we gon' way up. On track, now we gon' way up. 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 Now we gon' way up.